E aí, beleza gente? Mago dos Mistérios aqui conversando com vocês. Estou aqui perto dessa lareira e vou fazer o vídeo aqui mesmo, conversando com vocês, perto dessa lareira, porque aqui está quentinho. Se você for novo no meu canal, se inscreva aí, ative o sininho, compartilhe, comente. O Mago está fazendo dois rituais coletivos para o Mestre Lúcida. Um ritual coletivo na linha do amor e o outro ritual coletivo na linha da prosperidade, interessados, me chamaram o meu contato, que está aqui embaixo na descrição do vídeo, no título do vídeo. E também, na descrição do vídeo, está o link, gente, do site do Mago, tá? E na biografia do canal. Bano, para de sofrer, para de chorar, para de se lamentar. Quem chora, quem sofre, quem se lamenta, quem se escabela. É alma penada, tá? A gente tem muita força, muita força e muita espiritualidade poderosa aí para nos ajudar a crescer futuramente. Tanto no lado da linha do afetivo, na linha do amor, na linha da prosperidade. Em todos os sentidos da tua vida. Então, a magia, ela é maravilhosa, esplendorosa e está aí para te ajudar. Assim como o Mestre Lúcifer, o Zexu, as entidades que trabalham na magia, são entidades de confiança e poder. Poder mesmo. Não caia nas neiras de se ajoelhar e rezar. O Mestre Lúcifer, as entidades, não querem que tu fique suplicando, se humilhando, rastejando pela ajuda deles. Basta procurá-los, basta aceitá-los. Sem enrolação. É sem enrolação mesmo, tá? O meu braço já está doendo, vai ficar erguido aqui. Está quentinho, gente. Está vindo uma neblina, uma neblina forte aqui. Então, se você, tá? Que está aí sofrendo, chorando, se lamentando, para de ser alma penada. Seja um vencedor. Cara, quantas vezes tu já rezou? Quantas vezes tu já pediu para aquele Deus Jesus ou Deus que tu acredita e nada aconteceu? Olha a vida de quem é magiado na linha lusteriana, de quem é da linha lusteriana. Olha a vida das pessoas de religião afro. A grande maioria tem uma vida plena, uma vida extraordinária, uma vida boa, uma vida de qualidade, saúde. Eu estou com 54 anos de idade e tenho saúde para dar e vender. Por quê? Por causa das entidades, por causa do Mestre. Você está perdendo o teu tempo rezando para o Deus errado. Lúcifer nunca vai te pedir uma oração. Lúcifer nunca vai fazer tu suplicar por ele, como a igreja faz. Pare para pensar. Analise a tua vida. Por que que tua vida está assim? Já viu um bruxo, nem eu, um mago, passando por dificuldade financeira? Não tem dificuldade financeira. E nem um bruxo, nem um mago que eu conheço tem dificuldade financeira. Por quê? Porque temos, aqueles que são pactuados, o apoio do Mestre Lúcifer. E aqueles que não têm apoio do Mestre Lúcifer, que têm apoio de seus Exu, também têm vida boa. Aqueles que têm apoio de seus Orixá, também têm uma vida de qualidade. Lógico, não se compara com a vida de qualidade de quem tem pactuação com o Mestre Lúcifer. Como muitos bruxos que eu conheço têm. Muitos. Então, a religião espiritual, como o Mestre Lúcifer, ou pode ser Beuzebú, Astarote, Lilith. Aquela divindade que te aceitar e que tu te identificar, vai te ajudar. Qualquer um tem o poder absoluto de transformar a sua vida. Qualquer divindade, qualquer Exu, qualquer Orixá. De acordo com a sua condição. Então, para de perder seu tempo. Para de ficar chorando. Rituais de magia. Não trazem carmas negativas. Tu tem que ter orientação de um Mestre. Se tu tiver a orientação de um Mestre, como eu, como outros Mestres que têm por aí de qualidade, é lógico que você não vai se perder. Está entendendo o que é que eu desenho? Eu estou aqui, aquecendo as costas porque está frio. Está esfriando. Mas logo, logo, eu estou bem quente. Então, vamos ter convicção que só você tem o poder de transformar a sua vida através da magia. Lógico, poder absoluto vem do Mestre. Por que eu falei que você tem o poder? Basta você escolher certo. Se tu está preso ainda às amarras católicas, à Bíblia, esse conto de fadas, essas mentiras criadas aí por essas religiões para te dominar e dominar a sociedade, te botar regras, com o Lúcifer, tu é libertado, tu te livra disso, dessas mentiras que não deixam tu evoluir de verdade. Tu fica dentro de uma gedoma de vidro criado por esse sistema católico. Agora, Lúcifer não tem isso. Então, pare de chorar. O meu número está aí. Me procure que eu transforme a sua vida como o Lúcifer transformou a minha vida. Tá bom? Então, não pega mais tempo, não chore, não se lamente. E axé a todos aqui do Mago dos Mistérios.